Olá, está tudo pronto para a entrega das 1.948 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Campina Grande, que fica a 130 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba. As casas ficam nos residenciais Suassuna e Acácio Figueiredo, no bairro Três Irmãs, e tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, totalizando quase 37 metros quadrados. Há também casas adaptadas para idosos e pessoas com deficiência. Os imóveis são esses que estão aqui, olha, vou mostrar para vocês, vão ser entregues nesta sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff, e eles são destinados a famílias com renda de até R$ 1.600,00 mensais. As prestações das casas variam de R$ 25,00 a R$ 80,00, dependendo da renda da família que vai receber o imóvel. Os residenciais contam também com creche, escolas e postos de saúde. O investimento do governo federal aqui foi de mais de R$ 91,00 milhões. A estimativa é de que quase 8 mil pessoas sejam beneficiadas com a entrega dessas moradias. As pessoas já assinaram os contratos e estão apenas esperando a entrega das chaves para poder mudar aqui para o residencial Suassuna e o residencial Acácio Figueiredo, que fica em Campina Grande. As casas que foram financiadas pelo Banco do Brasil, você vai acompanhar toda a movimentação da entrega dessas casas aqui nas nossas redes sociais e também na NBR, a TV do governo federal. De Campina Grande, Luana Karen. Obrigado. Obrigado.